Foi prescrito de pirona de 250mg é V, porém na unidade só está disponível de pirona de 500mg por 2ml. Quantos ml devo administrar? Saca só aqui, basta lembrar do macete, tudo que está prescrito está para X, logo 250mg que está prescrito está para X. Lembrando que unidade debaixo de unidade, logo temos 500mg, 500mg está para quem? Por 2ml, para 2ml, agora temos aqui uma regra de 3 simples, basta multiplicar cruzado, 250 vezes 2, 500, 500 vezes X, 500X, o 500 está multiplicando X, passa para o outro lado da igualdade dividido, logo temos que X é igual a 500 dividido por 500, X é igual a 1, a resposta correta é a letra C. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.